Sopra sobre mim, Senhor Uma brisa leve que é Toque bem profundo Em meu ser Vem, Espírito de Deus Cura o meu coração E faz-me um homem novo Com o Teu poder Com o Teu poder Sopra sobre mim, Senhor Uma brisa leve que é Toque bem profundo Em meu ser Em meu ser Vem, Espírito de Deus Cura o meu coração E faz-me um homem novo Com o Teu poder Com o Teu poder Te adorarei Te adorarei Renderei O louvor Pois Tu és Senhor O meu tudo Me prostrarei a Ti Te adorarei Renderei Um louvor Pois Tu és Senhor O motivo E a minha razão De viver Sopra sobre mim, Senhor Uma brisa leve que é Toque bem profundo Em meu ser Em meu ser Vem, Espírito de Deus Vem, Espírito de Deus Cura o meu coração E faz-me um homem novo Com o Teu poder Com o Teu poder Te adorarei Te adorarei Renderei Um louvor Pois Tu és Senhor O meu tudo Me prostrarei a Ti Te adorarei Renderei Um louvor Pois Tu és Senhor Pois Tu és Senhor O meu amor Pois Tu és Senhor Pois Tu és Senhor O meu tudo Te adorarei Renderei Um louvor Pois Tu és Senhor O meu tudo Me prostrarei Me prostrarei a Ti Te adorarei Renderei Renderei Um louvor Pois Tu és Senhor O motivo E a minha razão A minha razão A minha razão De viver 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 de Espírat